O vereador Diego Fonseca afirmou que a audiência que discutiu a situação no Instituto de Previdência do município foi esclarecedora e criticou a gestão do IPMT. É por isso que o IPMT está aí. Paga 55 mil em software para fazer o calculatorial, um milhão de reais para reformar o prédio. Qual o prédio que está reformando? E aí depois quer descontar no longo do servidor? Só a taxa progressiva? Aliás, só a taxa de 14%? Olha, não é só isso. Tem que fazer uma reforma administrativa, tem que colocar o teto, tem que colocar teto, o teto do INSS.